A arquearia montada era usada há milhares de anos nas guerras, caça e para proteger rebanhos. Agora é um esporte e que exige muita técnica. Apesar de ser milenar, ainda é muito novo no Brasil. E quem trouxe para Goiás há cinco anos foi o José César, que já viajou o mundo para se aperfeiçoar. Fui em provas também no Arizona, também com o Marinho do Lucas, que é um amigo hoje, um arqueiro profissional, um mestre arqueiro profissional, muito bom. E o escorpião quer falar alguma coisa? Fala escorpião. Para praticar precisa de arco, flechas, alvos e um cavalo. O animal é peça-chave e tem que ser treinado. Ele precisa agalopiar assim, de forma sincronizada. E mesmo assim, atirar o alvo de cima de um cavalo, em movimento, não é tão simples. Há aqueles que usam o esporte apenas como lazer. Mas para competições, o atleta precisa aprender pelo menos as três principais modalidades. Tem a pista tripla, que você tem que atirar três vezes, para frente, para o lado e para trás, que é a pista coreana. Tem a pista húngara, a pista polonesa, que é de maior distância. Quando você atira para cima, é uma modalidade chamada kabak. Então, a gente está podendo aqui aprimorar as técnicas. Este foi o primeiro encontro brasileiro de arquearia montada e veio gente de vários estados. Tem gente do Paraná, aqui de Goiás, Brasília, Minas, São Paulo. Finalmente, a gente está conseguindo estabelecer um corpo maior de pessoas praticando. E o que dizem é que o esporte vicia. O Luiz que o diga. Meu pai foi inventando esse trem de arquearia aqui no Brasil. Aí eu fui gostando e passei para a arquearia. Essa paixão, qualquer praticante de arquearia montada tem. E ainda tenta arrastar outros possíveis simpatizantes. É uma paixão. Uma paixão que contamina, hein? Daqui a pouco você vai querer praticar também. Olha o convite, minha gente. Não sei não. Decidi tentar. Primeiro treinei o posicionamento para lançar a flecha. E não é que aos poucos fui pegando jeito? Estou aqui em cima do alecrim. O Guilherme está me ajudando. A intenção era dar uma volta aqui com o cavalo e atirar, porque eu já virei arqueiro. Olha só, estou até com arco aqui. Peguei um arco emprestado, eu ia pegar umas flechas e atirar. Ia ser um arraso. Mas não é bem assim, gente. A prática do esporte exige muito treinamento. E eu nem andar a cavalo sei. Mas agora eu vou pegar umas técnicas e aí vai arrasar. Eu já sei colocar o cavalo para frente. Como é que é? Eu só faço assim, né? Vamos, alecrim! E ele vai, tá vendo? Aí se eu viro para cá, ele vem para cá. Vamos, alecrim, para cá. Vira para cá. Ou para cá, para cá, para cá, para cá, alecrim. Aí, estou aprendendo a andar a cavalo. Um dia, quem sabe, eu chego lá.